A Árvore Frondosa Testimonizando a voz da solidão E hoje na minha vida dolorosa Só tu me entendes triste, violão Sorrisos, ilusões, frases perdidas Um vestido ligeiro que passou Olhares, beijos, sonhos despedidas Tudo meu violão cristalizou Meu companheiro dileto, violão És meu afeto, és minha consolação De tanto roçar meu peito Tens hoje o timbre perfeito Da voz do meu coração Inspiram-te a folhagem radiosa Fizeram-te instrumento da paixão Eis o cofre da mágoa Maviosa Onde eu guardo a chorar Meu coração Não há voz De saudade Igual a tua Para igualar Para igualar A voz do violão Só se eu pudesse Em cor do ar A lua A lua Com pedaços de dor Do coração Meu companheiro dileto, violão És meu afeto És minha consolação És minha consolação De tanto roçar meu peito Tens hoje o timbre perfeito Da voz Da voz Do meu coração Oração Pra igualar Mulher Peito 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 Em Obrigado.